Música Participe da promoção The Witcher 3 para PC Sorteio dia 30 de agosto Fala ai galera, Moreira e Arthur de volta com GTA V E ai galera Vamos fazer aqui a missãozinha Vem no meu carro Eu não, vou no meu Só porque você está de carro novo T20zinho, um zoeiro Vai levar o pulso eletromagnético Anda, para que você vai ver esse carro todo no show se você não dirige, fica parado Estou ouvindo um negócio aqui, calma Está muito estressado O bagulho é longe, velho 7 km e meio de distância Normal Eu faço isso quase toda vez que joga Meriwether insurgente, com nenhum signo óbvio de temperamento, então quando está em lugar Chuvendo fica ótimo de dia de tirar aquelas motões Ah, ainda bem que eu vou... Eu botei o pneu de chuva, nem lembro Honra, valeu Eu ajeitei Ajeitou pra caralho Não, eu não botei o pneu de chuva, esse carro derrapa pra caramba É, por isso que eu prefiro os entornos em meio É, por isso que eu prefiro os entornos em meio Porque esse meu carro aqui é... É acima dos entornos na velocidade, aí... Pode controlar Está indo pra ônibus Eu estou indo cortar a grama aqui do cara, porque estava alto Parece verídico Eu vou até aqui o capô do carro do cara também Não sei se ele gostou Onde é que tinha chover, macho? Logo nessa missão Eita Que foi isso? Só a moto voando Foi tu que fez aquilo? Não Foi o cara? Foi o cara, o cara deu uma voada com a moto legal Que mancho Ele veio por aqui? Eita porra Não, ele voou simplesmente, caiu lá no Midamata Peguei aqui um atalho, que eu não sei se é atalho É um atalho Mais ou menos, oi Não, você pegou o atalho errado Aí foi Não sei, cara Uma vez que eu fui tentar cortar caminho nessa missão E acabei caindo dentro da água no carro Ah, eu explodi um carro uma vez tentando cortar caminho nessa missão Estão muito bem Estão muito bem É porque era na época que eu não sabia dirigir E ia batendo em tudo que via pela frente A pessoa, lá vem o cara pela montanha, ó Quer ver? Saiu ali, ó Eita porra Eu acho que ele morreu Eita porra Você botou no Hard? Bota aí É, ferrou Quando a moto aí vai estrear É possível que a galera morra do caminho, véi Aí outra coisa aí é outro de tudo Se o NPC continuar a zoeira nascer, eu vou ser o primeiro a morrer O que é o NPC? O que é o NPC? Tu matou um cara? Não Deixou ele no meio da pista? Foi Não Sim Ah, o cara cometeu suicídio, mano Ai, que burro Ele vai contigo Ele vem comigo, peraí Vai um contigo e um comigo Deixa eu marcar o carro, mato, bora Ó, saindo driftando Você deixando o carro no meio Só pra se ligar Eita porra Eu pensei bem Acho que alguém fez não Calma, calma, calma Calma, calma Alguém fez não? Como é que faz não? Não interessa pra você, palhaço Ai O que foi que tu fez aqui? Tá cheio de carro no meio da pista Não foi eu Não foi não Não sou patinha porque eu tava voando E o carro sumindo Pulando na minha frente Esse jogo tá que tá uma beleza Não, eu tava até bem da primeira vez Agora eu tô Eu não sei se eu pego o atalho Acho que eu vou pegar Por favor Por favor Por favor o carro aguente um pouco Segui o caminhozinho mesmo Isso, grita no microfone Olha, nem bati Pra fazer no atalho Nossa É porque o carro tá deslizando Oho Oho Aqui ó Vixe, esse cara Quem é esse cara? Esse cara é um mito Entendi Olha o fuscão Olha o fuscão Quase bati no fuscão Cadê você? Eu não peguei atalho não Tô lá Lá atrás Até agora Até agora Eu não bati em nenhum carro Eu não deixei nenhuma coisinha pra trás Eu não deixei nenhuma coisinha pra trás Mateu sim senhor Fui só no começo Agora não Caralho Quero bati Me garantir agora Eu não tô indo por dentro do mato é? Não, eu tô indo pelo caminho Ah, esse som do gado Desse jogo Eu não tá não 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 Quase fui pro rio Você voa, você vai pro rio Você não decide se quer andar de carro De avião De lancha Um barco não existe mais, né? E uma lancha é o quê? É um barco, então Eita porra Está rodando avião Agora está rodando avião Vião da casa própria Sortei uma casa aí Não 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 Sobe carro Tô vivo, tô vivo Pelo menos isso Eita Vou esperar você pra fazer o pulinho com você Cadê você? Fazer o quê? Está aqui atrás Tranquilo Perro, a bicha tá uma merda Olha o cara atirando aí É o cara É o cara Que pulinho doente Uh Era esse o pulinho que você queria? Meu Deus, foi lá aqui embaixo O cara morreu Não Como é que o cara morreu? Não Ah, saiu Ah, foda-se Não vou nem falar Mas eu acho que eu tô cagando muito Aqui Fiz merda já Nossa Nossa, que bosta É, e se você tá cagando, né? Então eu acho que você fez merda Pô Pô, pra ser nosso Será pode, viu? Acho 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 que eu tô cagando Fiz merda Do Tá aqui do lado Do bagudinho Ou seja, aqui do lado do Metropela Obrigado por ter batido meu carro Foi sem querer que era ainda Mentira Outro lado Ah não Pronto, só falta um amiguinho Eita, que os motorista bom desse jogo, viu? O cara é invisível, mano, olha isso É, bora, a gente é abugado Tu viu ele? Eu vi Tu viu? Eu sim, só que ele sumiu Eu não vi não Parabéns Como é assim, mano? Já que o cara aí vizinho não vai ter problema A gente vai entrar lá e vai matar todo mundo O cara pega a doze lá e faz a festa A doze é muito discreto A doze silenciada Aquela doze com um milhão de tiros sai Pá, 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 pá Bonito Bonito Mata Mata Morreu Mata Para de chamar a atenção da polícia Não, não chama não Já fiz essa missão lançando... Launch? Rocket? Que? Seria um Rocket Launcher, não? É, foi joia Fico sem entender Que pai de família é esse cara que o cara acabou de atropelar? Por quê? Viu o cara gritando, ai? Não, você tá... Você tá ficando doido, ó Tá bugado pra mim e pra você Vamo botar aqui primeiro pra ver se o cara tá aqui Tá Tá? Tá Ele não tá aqui, velho Tá... Tá... O banco da frente tem alguém pra mim Olha pra tela do meu computador E... Vamo sumiu Sumiu? Porque é uma invisível, velho Falou pelo menos, bora Não Stay in the truck Let me solo this Fischer Não, você... Você não vai fazer solo Você vai cagar tudo É que não... Quem é esse cara, velho? Porra Será que é mais ou menos fácil de fazer solo? Não, tem uma parte lá que fica 3 guardas Tem uma parte que dá pra... Pera aí, deixa eu ver quem foi com ele pra fazer solo Oi Vamo invisível Leon... Não Elemon, né? Leon, não Ajustou bem Lemon é nível... Ah, é nível 100 e alguma coisa Ah, tudo bem, deixa o cara aí Não pode ir, amiguinho Estão estabilizando por longa, então você vai ter que ir rápido Deixa eu te mostrar Eu te envio ao vivo Câmerazinhas 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 O Esquerra é a melhor gravação Ei Só que coisa só me... Só me montar o microfone Os guardas estão... Os guardas vão levantar o alarme Se eles veem algo Suspicioso Se o alarme for Se 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 for Tá bom Tá bom, tá bom Pode sair da câmera Já vi tudo Já vi, já vi Já vi Ah, é um Big Broca Foda esse cara Alguém Caracão Ei, Poco Não tá trocando de câmera Também Tá tudo bugado Legal Pronto Pode ir Amiguinho Tchau Amiguinho Ó o cara aqui do ladinho fora Vai Eu vou ficar Ficar na pilotagem Ficar na pilotagem Tem um bagulho Tem um bagulho Ele tá bugado Tudo Ponto de interesse O destino Tá bugado Tá lá pra trás Só não vai fazer merda Viu Eu quero ver Se esse cara fizer uma merda Eu vou achar muito engraçado O homem invisível Tá lá em cima da colina Atirando em todo mundo Mas ele tá invisível Cara, só tem uma arma Os inimigos são brincando Dos corpores Ah, tá bom Cara, só... Como assim? Como assim o cara só tem uma arma? Não é que o cara só tem uma arma O cara é uma arma Olha pra cá Eu tô vendo Só você, o cara não Que bagulho doido Eu tô vendo pelo nickzinho dele Concentração Que tá pescando também Que tá pescando também O nick do cara tá zoeiro Eu já vou entrando com isso, gente Não Mano, tá praticamente limpo Eu só vou ficar aqui Na parte dos sacerdotes Ei, pô Eu não vou correr não Ficar Mas... Não, não, não Homem invisível vai correr sim Visualize seu objetivo Let's do this A arma do cara flutuando Doido Doido Isso da IP flutuando Flutuando Flutuando, não tiro sozinho Vai Lá vem ele Ah, mano, tá vindo, correndo Que loucura Que fiaz, mano Será que é hack ou é bug? Se fosse hack ele ia entrando com tudo, né? Ele tinha invadido É Rapaz! Carreiro da zoeira Bora, eu vou aqui atrás Eu vou aqui atrás com o invisível Ah vem ele correndo Cadê a mão? Não tem a mão? Oh que merda A porta está abrindo sozinha também É, tem o meio invisível, tem gaspazinho Tem tudo, rapaz O gaspazinho é um É praticamente um homem invisível Não, o gaspazinho é um fantasma Tá bom, mas tá invisível Tem como tirar esse Destino O destino tá lá apontando pro meu carro Lá do outro lado do mundo Sei de nada Carrinho aí passando Aeeeee! Missão Finalmente! Cumplida! Cumplida é ótimo Depois de os caras morrer no caminho Ramoreira Bronze Eu não fiz nada Eu ouro, não sei porque É isso aí galera, o vídeo vai ficando por aqui Se despede aí Arthur Falou! Valeu!